Terra e Céu, Tu és fiel, Salvador, Deus eterno de amor, honra-te em Santo Deus. Terra e Céu, Tu és fiel, Salvador, Deus eterno de amor, honra-te em Santo Deus. Tu és fiel, Salvador, Deus eterno de amor, honra-te em Santo Deus. Terra e Céu, Tu és fiel, Salvador, Deus eterno de amor, honra-te em Santo Deus. Terra e Céu, Salvador, Deus eterno de amor, honra-te em Santo Deus. Não há outro igual a Cristo, não há outro amor maior, seu poder é mais que tudo, ó grande Deus. Céu, Salvador, Deus eterno de amor, honra-te em Santo Deus.